Nota de Falecimento CCB Irmão Oscalina Fernandes Hipólito Vamos com muito pesar comunicar sobre o falecimento da Irmão Oscalina Fernandes Hipólito. A Irmão Oscalina era membro da Congregação Cristã no Brasil. Ela era esposa do saudoso Irmão Santo Hipólito, que foi músico e tocava saxofone. Congregou por muitos anos em Osasco no quilômetros 18, Vila Quitaúna e Vila Isabel. No município de Osasco, no estado de São Paulo. O falecimento ocorreu em 31 de maio de 2023 por volta das 6 horas da manhã. O corpo estava em Santa Albertina e foi trazido para Osasco. Foi velado no velório municipal do Bela Vista em Osasco hoje, quinta-feira, 1º de junho de 2023, com início às 7 horas. O serviço divino no funeral ocorreu hoje, 1º de junho de 2023, às 11 horas. A saída do corpo foi às 13 horas para o cemitério municipal. Nessas horas de dor, muitas vezes não achamos palavras para traduzir o que estamos sentindo. Combati o bom combate, acabei a carreira, aguardei a fé. Nossos sentimentos a todos familiares e amigos. Deus abençoe a todos.